O que é ontem? Ontem atrasou às seis horas Ontem, ontem atrasou às seis horas Passei a dar seis horas? Há dois dias Como atrasou É nada Mas bem escoidou essa somadinha passando, hein? Bem escoidou Bem escoidou Agora que isso me vale Já deixe a parar de pouquinho A CIDA 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 Obrigado. 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 Obrigado.